Terceira companhia de policiamento e pelotões das cidades de aldeias altas e no confronto de gilho de carvalho, destacamento de polícia militar no confronto de gilho d'água e no confronto de nazaré do Bruno Comandante atual, Tenente Coronel, QAPM, Ricardo Almeida de Carvalho O Tenente Coronel, Ricardo Almeida de Carvalho, com apoio do Comandante Geral da Polícia do Rio